Saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso em Jesus Cristo. Para a nossa meditação nessa noite, eu convido os amados a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler o texto, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cuzã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar? O teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas simbilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Feche os olhos. Oremos mais uma vez. Tem misericórdia de nós, Pai. Pedimos ao Senhor que apesar de nós, nos use com poder e graça nessa noite, o Deus. E que a Tua palavra, o Deus, seja ministrada aqui. Não conforme a minha vontade, nem a vontade da igreja. Mas conforme aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, Abacuque foi escolhido para trazer uma mensagem àquele povo. Abacuque, o profeta, tinha que trazer uma mensagem. Essa mensagem não era uma mensagem boa. Era uma mensagem de juízo. Os caldeus estavam à porta. Mas ela também era uma mensagem de conforto, de alguma maneira. Até mesmo porque Abacuque, do qual alguns estudiosos acreditam que o seu nome significa abraçar. Martinho Lutero, segundo alguns também dizem, chamava este profeta, ou o seu nome significava um abraçador. E foi isso que ele fez. Ele abraçou essa causa e abraçou o povo de Deus. Ele profetizou num período muito difícil. Ele profetizou num momento em que os caldeus já estavam dominando aquela região. Possivelmente, a Síria já tinha tomado o Reino do Norte. Judá estava numa decadência tanto política quanto espiritual. O rei Josias já havia morrido. Possivelmente, esse aqui era o tempo do rei Jeoaquim. E agora, ele tem que pronunciar aquilo que o Senhor está falando para ele. Não era algo bom. Porque o Reino do Sul, entrando nessa decadência, estava seguindo os passos do Reino do Norte. E o castigo viria. Eles continuavam em rebeldia ao Senhor, mesmo vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Abacuque agora começa seu livro de uma maneira meio questionadora. Se você for lá no capítulo 1, você vai ver que ele vai fazer algumas perguntas para Deus. Mas não são perguntas rebeldes. Não são perguntas de um coração que está em rebeldia ao Senhor. Mas é um coração que está buscando entender por que de tudo aquilo ali. Ele queria entender como, por que tudo aquilo estava acontecendo. Por que Deus, em sua santidade, parecia tão indiferente ao povo. Ele queria entender por que Deus usaria uma nação ímpia e maldosa para trazer esse castigo à nação de Judá. E Deus responde ao profeta. No capítulo 2, Deus vai trazer essa resposta ao profeta e vai mostrar a ele que a nação sofreria o castigo. Mas os justos não seriam abandonados. Tanto é que, neste cântico, do qual nós lemos aqui, do verso 3 ao verso 16 do capítulo 3, esse cântico poético que ele utiliza, ele vai lembrar dos justos aqui, dos pobres. No entanto, esses justos não seriam esquecidos, mas deveriam viver pela fé. É a primeira vez que aparece esse texto nas Escrituras. Depois vai aparecer mais três vezes, mas todas no Novo Testamento. Aqui é a primeira vez que aparece no capítulo 2, no verso de número 4, quando ele diz, Eis o soberbo, sua alma não é reta, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Era necessário confiar em Deus. Era necessário crer que Deus, ainda que trouxesse o castigo àquela nação, manteria o seu remanescente fiel a salvo, os seus justos a salvo, ainda que estivesse no meio de um castigo. Após ouvir a resposta de Deus, e Deus mostrando ao profeta o juízo que viria, ele ouviu também de Deus, que haveria restauração. haveria uma restauração daquele povo. E isso traz conforto ao coração do profeta. E agora ele louva o Senhor. Queridos, o que nós fazemos quando tudo parece perdido? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Quando os nossos recursos acabam? Como é que nós nos portamos diante de uma situação em que nós sabemos que pode até piorar? Qual é a nossa atitude? O profeta estava diante de uma situação dessa. Ele sabia que a situação estava para piorar. E agora, nesse capítulo 3, ele nos dá instruções dentro deste cântico para que nós possamos exercer a nossa fé, exercer a nossa confiança no Deus Santo, soberano e poderoso. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema confiança no Santo Deus. Confiança no Santo Deus. E a primeira coisa que o profeta aqui ele vai trazer para nós como lição é buscar essa intimidade com Deus. Converse com Deus. Infelizmente, nós buscamos conversar com muitas pessoas. Infelizmente, nós queremos pedir ajuda a muitas pessoas. E deixamos Deus como nosso último recurso. Ele não é o nosso último recurso. Ele deve ser o nosso primeiro recurso. As outras pessoas podem ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a nossa vida, para trazer palavras de conforto, segundo a palavra dele, ao nosso coração. Mas ele é o nosso primeiro recurso. Porque ele é o recurso perfeito. Na realidade, ele não é somente um recurso. Ele é a razão da nossa vida. Por isso, o profeta, ciente da situação espiritual que o povo estava vivendo. Por isso, ele, sabendo de tudo aquilo que Deus ia fazer, ele entendeu que a oração era o caminho. E ele começa aqui, no seu livro, ele escreve oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Mas não foi qualquer oração. Foi uma oração de entrega. Foi uma oração de humilhação. Foi uma oração em que ele se submete à vontade de Deus. Ele reconhece a grandeza. Ele reconhece a soberania. Ele reconhece o poder de Deus. No capítulo 3, nós vemos uma mudança de postura do profeta. Se lá no capítulo 1 era uma postura questionadora, era uma postura de querer entender, agora, depois da resposta de Deus, que talvez deveria trazer até mais aflição ao seu coração, sabendo de tudo aquilo que estava para acontecer, aquilo que Deus expôs para ele, ele agora se coloca em oração. Ele busca o Senhor. Ele se entrega de maneira confiante e louva o Senhor. Em sua oração, ele não pede a suspensão da disciplina. Ele não chega para o Senhor e fala assim, Senhor, dia de tudo isso, usa a sua misericórdia e nos livra dessa disciplina, nos livra desse castigo. Ele não faz isso dentro da sua oração. Ele sabe que o castigo é justo. Ele sabe que, ainda que haja fiéis, ainda que haja justos ali, o castigo é necessário. Ele também não questiona quando vai vir o livramento. Ele se coloca diante do Senhor. Quando vai acontecer, ele não coloca isso na sua oração. Talvez é uma das coisas que mais a gente coloca dentro da oração. Até quando, Senhor? Não que esteja errado. Nós vemos salmistas fazendo isso muitas vezes. os salmistas, até quando, Senhor? Tu não olharás para mim e tal? Aqui ele não faz isso. Ele entende a mensagem do Senhor e ele simplesmente louva o Senhor. Ele se prosta diante da vontade do Senhor. Não importa as circunstâncias. Ele louva ao Senhor. Mas é claro, queridos, que nessa conversa, nessa busca de intimidade com Deus, não é somente a oração que ele utiliza. Ele recorre à palavra de Deus. Ele recorre ao que Deus também está falando com ele. E por isso que no verso de número 2, ele diz da seguinte maneira, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E me sinto alarmado. tenho ouvido as tuas declarações. Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Você tem parado para ouvir o que Deus tem falado com você? Você tem buscado na palavra do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida? Você tem lido a palavra do Senhor, pedido através da oração, a iluminação do Santo Espírito para você entender o que Deus tem falado contigo? Você tem assimilado isso na sua vida? Ouvir o que Deus está nos dizendo é a única maneira de nós passarmos pelas nossas aflições sem passar pelo desespero. Quando nós lemos a palavra do Senhor e buscamos o Senhor o que Ele quer nos dizer segundo a tua palavra em oração é a única maneira de nós passarmos pelas nossas lutas, pelas nossas aflições sem entrarmos no desespero. Infelizmente nos nossos sofrimentos como eu já falei temos buscado ajudas voluntárias profissionais mas não temos buscado a resposta do Senhor na sua palavra revelada a nós. Nós esquecemos que a palavra do Senhor é perfeita e suficiente. o profeta ouviu sobre o castigo ele sabia que esse castigo vinha por causa dos soberbos ele sabia que esse castigo vinha por causa da liderança daquela nação daquele povo do povo de Judá mas ele também sabia que a graça de Deus seria sobre os justos e a restauração viria isso fez com que o coração de Abacuque se tranquilizasse em Deus tivesse a esperança renovada em Deus assim como o profeta Jeremias seu contemporâneo possivelmente fez quando nós vamos lá recorremos a Lamentações capítulo 3 e ele fala quero trazer a memória o que me pode dar esperança e logo em seguida ele declara que as misericórdias do Senhor são a causa deles não serem consumidos de nós não sermos consumidos ela se renova a cada manhã então a misericórdia do Senhor a fidelidade do Senhor a bondade do Senhor o cuidado do Senhor é o que faz com que nós creiamos que Deus não abandona o seu povo e que haverá restauração queridos a oração e a palavra são inseparáveis se eu simplesmente me dedicar a oração mas não ler a palavra dificilmente eu vou entender a resposta de Deus eu não vou ouvir a resposta de Deus para a minha vida se eu me dedicar a leitura da palavra mas não buscar em oração eu não vou ter como entender o que a palavra me diz é algo que tem que ser trabalhado junto oração e palavra trabalham juntas lemos a palavra porque cremos que o Senhor nos fala através dela e nós conhecemos a ele cada vez mais quando lemos oramos porque nós entendemos que este é o meio que o Senhor nos deu para demonstrarmos a nossa dependência dele é assim que nós mantemos a nossa conversa com Deus é assim que o profeta fez ele buscou o Senhor orando ele buscou o Senhor dando ouvidos as suas declarações as palavras do Senhor será que é isso que nós temos feito temos demonstrado a nossa confiança no Senhor buscando ele em oração buscando ele lendo a sua palavra a segunda coisa queridos que o profeta nos mostra para demonstrarmos a nossa confiança no Santo Deus é peça o avivamento hoje pela manhã nosso irmão seminarista Luciano ele estava falando sobre uma oração que ele fez para que Deus reavivasse o seu coração é isso que nós precisamos pedir queridos que Deus reavive o nosso coração precisamos pedir este avivamento do qual o profeta aqui faz no verso de número 2 ainda ele diz aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia aviva a tua obra ó Senhor o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o avivamento é um dos temas mais falado e mais distorcido na igreja nos tempos atuais por que isso? porque muitos acreditam que avivamento tem a ver com a manifestação de dons espetaculares outros acreditam que avivamento tem a ver com o estilo de liturgia outros acreditam ainda e confundem avivamento com curas milagres mas avivamento não tem a ver com aquilo que nós fazemos avivamento tem a ver com aquilo que Deus faz o profeta tinha essa consciência e ele expressa aviva a tua obra ó Senhor o avivamento queridos está centrado na palavra do Senhor é obra soberana do Espírito Santo não é aquilo que eu e você podemos fazer não há avivamento querido sem palavra quando o avivamento chega à igreja ela é levada a orar ela se dedica à santidade e ela se dispõe à obra de Deus ainda hoje de manhã nossa irmã Marta fez uma oração logo depois do hino e ela falava sobre na oração ela falou sobre essas três coisas sobre a questão de buscar a palavra sobre a oração e a disposição para o trabalho isso tem a ver com o avivamento queridos busque a palavra busque a oração e se dedique à obra do Senhor mas não é porque é aí que Deus vai avivando o nosso coração buscando a ele e ele vai fazendo a obra e nós vamos pedindo Senhor aviva a tua obra reavive o nosso coração infelizmente nós entendemos às vezes o contrário nós achamos que avivamento é obra nossa então nós começamos assim vamos fazer alguma coisa precisamos colocar em prática o projeto tal a igreja está muito parada não estou aqui querendo dizer queridos que a igreja não que você não deve se dedicar à obra do Senhor e buscar trabalhar se dispor a utilizar os seus dons para edificação da igreja Deus te deu dons para que você edifique a igreja então é necessário que você se disponha ao trabalho o que eu estou querendo dizer é que você não pode inverter as coisas não ache que o muito fazer que o ativismo vai trazer avivamento porque não vai precisamos estar dispostos à obra do Senhor e trabalhar na obra do Senhor mas não é isso que vai trazer o avivamento uma igreja alcançada pelo avivamento ela fará grandes coisas mas as muitas atividades nunca trará o avivamento o avivamento queridos está ligado ao nosso quebrantamento ao nosso arrependimento ele não vem por meio de movimentos mas ele ele vem pelo retorno à palavra ele não vem por meio de movimentos e quando eu estava pensando nessa nessa situação eu me lembrei de um exemplo como se fosse uma lata de metal vazia e aí você põe uma pedrinha ali dentro e se você movimentar todo mundo sabe que tem alguma coisa ali dentro mas é uma pedrinha só e só faz barulho não faz mais nada só barulho e só se você movimentar se você parar a pedrinha vai parar também não vai ter mais nada às vezes quando nós fazemos pelo nosso agir achamos que o movimento vem pelo nosso agir nós somos como essa latinha com uma pedrinha dentro mas quando somos cheios do santo espírito de Deus porque nós buscamos o Deus vive verdadeiro ele faz transbordar a sua graça na nossa vida e aí nós temos algo para oferecer a outros que não é simplesmente uma pedrinha queridos eu tenho uma dificuldade muito grande em entender quando alguém me diz que as pessoas estão sedentas de Deus eu tenho dificuldade com isso eu sei que alguns já ouvi até mesmo pregadores até de uma certa fama falar alguma coisa relacionada a isso mas eu tenho dificuldade porque pela palavra eu entendo que o homem natural não busca as coisas de Deus e ele não pode buscar as coisas de Deus como é que alguém sem o santo espírito de Deus no seu coração pode sentir necessidade de alguma coisa que ele não pensa em sentir necessidade em ter necessidade não tem como o homem natural por si só ele nunca se aproximará de Deus então se ele não sente a necessidade como é que ele vai ver que tem essa necessidade de Deus se nós olharmos isso para dentro da igreja obviamente podemos dizer sim que temos essa necessidade de Deus e nós vemos essa necessidade de Deus por isso buscamos pela palavra pela oração mas aí há uma outra questão se nós voltarmos para dentro da igreja e falarmos que estamos cedendo de Deus então por que as nossas reuniões de oração são tão mal frequentadas por que as nossas escolas dominicais estão cada vez mais vazias hoje pela manhã nosso irmão Everson deu uma estatística aqui um número 90 pessoas inscritas na escola dominical até onde eu sei no último na nossa última assembleia nós temos um rol com mais de 500 membros 90 inscritos eu espero que você ainda não tenha se decidido por qual classe queira Deus que seja por causa disso que você ainda não se decidiu que sede é essa queridos que não tem feito com que as pessoas busquem a Deus que sede é essa amados irmãos a verdade é que as pessoas hoje muitas tem buscado as bênçãos de Deus e não o próprio Deus ou no mínimo tem buscado a adaptação do evangelho a sua vontade querendo que ele seja mais atrativo mais dinâmico tem que ser de um jeito mais né mais moderno a palavra de Deus não é mais suficiente para te atrair as pessoas não querem ter um compromisso com Deus elas querem que Deus tenha compromisso com elas isso não é avivamento isso é no máximo barulho quando o avivamento chega a igreja cresce ela cresce de maneira saudável porque ela cresce em graça e ela também cresce em número porque o evangelho é pregado é pregado com intrepidez e não conforme as pessoas querem então confie em Deus confie no Deus santo e busque o avivamento o reavivamento da sua vida busque o avivamento da sua igreja busque isso através da oração e da palavra em terceiro lugar o profeta nos ensina a louvar ao Senhor entre os versos 3 e 16 o profeta usa uma linguagem poética e mostra a grandeza a soberania de Deus mostra que tudo está no controle dele e isso leva a concluir o cântico a partir do verso 17 de uma maneira magnífica de uma maneira sublime mostrando a sua confiança verdadeira no Senhor ainda que a profecia que ele ouviu e que ele tinha que passar fosse uma profecia de juízo quando nós olhamos para situações adversas da nossa vida nós trazemos desespero ao nosso coração quando nós olhamos para nós mesmos o que nós encontramos é impotência mas quando nós olhamos para aquele que nós precisamos olhar o Senhor das nossas vidas quando nós olhamos para ele para sua grandeza os nossos medos desaparecem e é por isso que o profeta agora a partir do verso 17 mostra a sua fé louvando a Deus e três coisas que ele mostra três coisas ele diz sobre o que Deus é na sua vida a primeira coisa que ele vai dizer é que Deus é o seu sustento verso de número 17 ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado os recursos financeiros do povo era basicamente a agricultura e a pecuária ali as oliveiras o trigo e também a parte dos animais principalmente cabritos ovelhas e é justamente isso que o profeta falando assim isso tudo pode faltar pode faltar todos os recursos tudo aquilo que seria o meu sustento isso tudo pode vir a faltar mas a minha confiança não está na provisão a minha confiança está no provedor as coisas deste mundo queridos podem faltar e vão faltar em algum momento pode ser que algum dos recursos daquilo que nós achamos que precisamos pode faltar mas a sua confiança não pode estar nessas coisas ela precisa estar no provedor aquele que provê aquilo que você realmente necessita é isso que o profeta agora está dizendo não importa se o trigo todo for queimado pelos inimigos não importa se as oliveiras sejam todas cortadas não importa se eles vão roubar os nossos gados se eles vão levar tudo lá para o exílio não importa a minha confiança está naquele que me sustenta pela sua graça a segunda coisa o profeta diz que o senhor é a sua alegria verso de número 18 todavia eu me alegro no senhor exulto no deus da minha salvação você se alegra em deus onde está a sua alegria onde está arraigada a sua alegria está na sua saúde está no seu emprego está nos seus relacionamentos seja amizade seja o seu cônjuge seja qualquer outro tipo de relacionamento está em que está nos seus bens onde está a sua alegria o profeta aqui ele declara o senhor é a minha alegria eu eu exulto no deus da minha salvação eu me alegro no senhor a alegria do profeta não se fundamenta na presença de coisas boas ou na ausência de coisas ruins ela não está na prosperidade e muito menos na falta de sofrimento ela está arraigada ela está enraizada no deus da nossa salvação meus queridos grandes são as promessas de deus para nossa vida grandes poderosas e sabemos que são fiéis e verdadeiras se isso não for motivo para sua alegria repense a sua fé terceira coisa que o profeta diz que ele é que deus é a sua segurança o senhor deus é a minha fortaleza diz ele no verso 19 o senhor deus é a minha fortaleza salmo 46 ele vai começar o salmista dizendo assim deus é o meu refúgio e fortaleza o profeta naum diante também de uma situação de juízo ele vai dizer que o senhor é bom é fortaleza no dia da angústia em muitos momentos nós vamos encontrar essa expressão de que o senhor é refúgio que o senhor é fortaleza que o senhor é a nossa segurança será que nós temos confiado então no poder de deus ele tem sido realmente a nossa segurança queridos o apóstolo o apóstolo paulo quando escreve aos romanos no capítulo 8 ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de deus que está em jesus cristo o nosso senhor então porque ainda duvidamos se nada pode nos separar e ele vai ser bem detalhado porque eu estou bem certo de que nem a morte nem vida nem anjos nem principados nem coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem as alturas nem a profundidade nenhuma outra criatura nada pode nos separar do grande amor de deus porque nós não confiamos então porque duvidamos porque achamos que a nossa segurança está em tantas outras coisas porque que nós achamos que a nossa alegria está em tantas outras coisas porque que nós achamos que o nosso sustento está em tantas outras coisas quando nós gostaria de concluir lembrando do texto de Efésios capítulo 6 lá em Efésios capítulo 6 no verso 13 há um versículo que me chama muita atenção quando o apóstolo Paulo escrevendo ele diz portanto tomai toda armadura de deus para que possais existir no dia mal e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis permanecer inabaláveis sabe por que? é interessante ele fala que depois de ter vencido tudo permanecer inabalável geralmente não é isso que nós fazemos geralmente nós passamos por um período de luta e por causa desse período de luta nós buscamos o senhor buscamos o senhor e buscamos o senhor mas aí cessou a luta chegou o momento da bonança a gente relaxa o apóstolo Paulo está justamente falando assim não relaxa continua permaneça 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 firme já contei isso uma vez eu não sei se foi num culto de quarta-feira ou num culto de domingo mesmo pastoreávamos uma igreja lá no Espírito Santo e eu fui fazer uma visita a uma senhora irmã da igreja e eu sabia o que estava acontecendo inclusive fui visitar até por causa de uma situação de saúde dela sabia que ela tinha perdido uma pessoa querida há menos de um mês e havia alguns outros problemas familiares e eu conversando com aquela senhora ela simplesmente chegou para mim e falou assim pastor Deus tem sido muito bom para comigo porque ele não me tem dado nenhuma luta assim grande eu já estou com 80 anos e não lembro de nenhuma luta grande na minha vida e eu sabendo do que estava se passando na vida dela e de algumas coisas pelo menos e a única coisa que me veio a mente foi justamente este versículo e eu falei com ela minha irmã eu creio que as lutas não pareceram grandes para a senhora porque a senhora permaneceu firme a senhora confiou no senhor a senhora não deixou de ler a palavra de meditar na palavra de orar e por causa disso as lutas não vieram tão grandes como deveriam como humanamente talvez nós veríamos mas muitas vezes nós não fazemos isso e aí quando a luta vem nos pega desprevenidos e enfraquecidos porque nós não permanecemos firmes o profeta se fortaleceu no senhor e ele estava preparado neste período aqui que ele fez esse cântico ele estava preparado para o que viesse porque a sua confiança agora não estava mais nas coisas deste mundo estava no senhor podia vir o que que viesse é desse jeito que nós precisamos confiar queridos é desse jeito que nós precisamos nós cantamos um cântico hoje de manhã e na sua no seu refrão dizia te louvarei não importa as circunstâncias você está disposto a fazer isso mesmo você está disposto a fazer isso a louvar o senhor não importando as circunstâncias o senhor deus conhece as nossas fraquezas sabe das nossas limitações Deus na sua bondade e graça enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do calvário para que nós não sofrêssemos eternamente mas que fôssemos alcançados mas se aqueles que são alcançados aqueles que são escolhidos e salvos pela sua graça pudessem confiar nele ter a sua esperança renovada nas suas promessas você alcançado pela graça de Deus precisa confiar no senhor precisa exercitar a sua fé meus queridos grandes são as obras do senhor nas nossas vidas mas muitas vezes nós preferimos olhar para nós mesmos para os nossos recursos grande é a bondade do senhor sobre a nossa vida mas ao invés de experimentá-las nós muitas vezes fechamos os nossos olhos e queremos olhar para as nossas dificuldades como se fossem maiores do que o nosso Deus não importa queridos não importa as circunstâncias muitas pessoas nem os nossos irmãos em Cristo como nós oramos hoje pela manhã possivelmente estão perdendo bens lá no estado do Espírito Santo no estado de Minas Gerais por causa das chuvas das enchentes como será que está o coração deles será que está voltado e dizendo que a alegria deles está no senhor ainda que tenham perdido suas casas será que eles têm se agarrado ao senhor e falado assim o meu senhor é a minha segurança e se eu e você estivéssemos passando pela mesma situação estaríamos louvando ao senhor dizer não importa as circunstâncias quando está tudo indo bem é muito fácil mas dizer que eu vou louvar ao senhor não importa as circunstâncias quando tudo parece perdido é muito difícil se eu não crer que Jesus é tudo na minha vida faça isso querido confie no senhor exercite a tua fé confie na graça do senhor em nome de Jesus feche seus olhos vamos orar ó Deus bendito te louvamos ó pai porque grande é o senhor e o senhor tem nos dado mais do que pedimos ao senhor tem nos dado Deus pela sua graça não porque merecemos teu povo agora o Deus se coloca aqui diante do senhor em oração acima de tudo que o senhor tem feito por nós ó pai há uma bênção especial a salvação por meio de Jesus Cristo se por ventura algum dia passarmos por alguma aflição em que nos sintamos abandonados pelas pessoas percamos alguns bens passemos até por questões de morte como o teu servo falou hoje pela manhã e lembremos que a nossa alegria está no senhor devemos exultar o Deus da nossa salvação tem misericórdia de nós pai porque o senhor sabe das nossas fraquezas o senhor sabe o Deus que muitas vezes não deixamos esse pensamento fluir da nossa mente por causa do nosso pecado por causa da nossa iniquidade muitas vezes confiamos mais nos nossos recursos humanos do que no senhor perdoa-nos tem misericórdia de nós e aviva em nós oh pai a tua obra para que nós possamos buscar o senhor em oração buscar o senhor pela sua palavra e ainda oh pai mesmo depois das nossas lutas vencidas permanecermos inabaláveis usa-nos oh Deus para o louvor da tua glória para que através da nossa vida as pessoas possam ver que só o senhor é Deus o senhor é o Deus da nossa salvação em nome do senhor Jesus que nós oramos amém fique de pé queridos receba a bênção que a graça bendita e maravilhosa do senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre amém